A tradicional decoração de Natal da Fundação Aperan Acesita em Timóteo foi inaugurada nesta quinta-feira. O evento contou com a participação do Bom Velhinho e uma apresentação do coral Infanto-Juvenil da Fundação. A reportagem está aqui. Pode balançar. A chuva não espantou o público, pelo contrário, aumentou a expectativa de quem ali estava. Eu já vim cá várias vezes, quando eu era pequeno e eu gostei muito. Maravilhoso, como todos os anos. Eu não perco nem um ano. É muito lindo isso aqui, né? As cores. O coração está até acelerado, porque é muito bom, é muita emoção quando a gente chega e vê o Papai Noel chegando. Ainda mais agora que eu tenho meu filho, sempre vim, sempre vou vim. Estamos aqui na expectativa de que chover não vão estar aqui. Todo ano é um sentimento novo e diferente. O que você está esperando? Eu estou esperando o Papai Noel lá em cima. E a chuva deu uma desanimada ou não? Não, de jeito nenhum. De forma alguma, sempre é motivo para a gente celebrar o Natal e vir vivenciar as luzes aqui, que todo ano é diferente. O evento Luzes de Natal é tradição em Timóteo e acontece sempre no dia 1º de dezembro. A data abre o início da programação natalina da Fundação Aperã. Da sacada, o público ouviu histórias, músicas. E olha quem ali apareceu. De lá de cima surge o bom velhinho. O Papai Noel acenou para o público que vibrou. E foi ele quem trouxe a hora mais aguardada pelo público. Mas antes, a contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1... Olhando assim, nem parece que são cerca de 120 mil micro-lâmpadas que iluminam uma das noites mais aguardadas em Timóteo. As luzes de Natal trouxeram o encanto e deixaram um brilho diferente nos olhos de quem aqui compareceu. Flávia, que no início aguardava tão ansiosa pelo momento mágico, disse que valeu a pena esperar. Valeu esperar e Deus foi muito grandioso de parar com a chuva para a gente ver o belíssimo espetáculo de todos os anos. Gostou de ver o Papai Noel? Sim. Era o que você estava esperando? Sim. Rose e Alina veio com toda a família. Ficaram encantados com o espetáculo. Sempre venho, sempre prestigio. E assim, é um espetáculo. Sempre, todas as vezes. Acho muito bom, porque eu gosto de vela, sabe? Fico muito feliz. O que você mais gostou? O Papai Noel. É ótimo, né? A gente está aqui presente, né? Para ver a netinha cantar lá. Apesar da chuva, atrapalhou um pouco. Mas a gente está aqui, firme e forte, né? Já estava apreensivo. Com medo da chuva atrapalhar. Mas, graças a Deus, Jesus certo. A tradicional luzes de Natal ficou suspensa por dois anos em função da pandemia de Covid-19. Segundo os organizadores, a programação de Natal está repleta de novidades até o fim deste ano. O tradicional é a iluminação ficar por todo o mês de dezembro. A gente inaugura sempre no primeiro dia de dezembro, informando, ó, o Natal chegou e está valendo e aí fica muito bonito. Então, as pessoas têm os locais aqui apropriados para tirar foto. Ela fica durante todo o mês, né? De dezembro, aberta ao público para poder tirar foto. Dia 17 e 18 acontece a cantata de Natal, a tradicional cantata de Natal aqui na fachada da fundação, onde o coral vai voltar a cantar aqui na cantata, na fachada. E o público vai poder ver também um grande som, um grande show de som, luzes e aí muitas surpresas. Ao final, um coral infantil entoou músicas natalinas, abrilhantando ainda mais o evento. O amor que aquece as estrelas, virá-nos iluminar. Ah, e olha quem de novo apareceu. Papai Noel foi até o público e cumprimentou quem ali estava, levando a criançada ao delírio. E até eu ganhei um abraço do bom velhinho. Feliz Natal, minha querida! Obrigada, obrigada! Eu estarei aqui o mês inteiro aguardando todos vocês para dar aquele abraço quentinho, com cheirinho de biscoito. Que esse ano e o próximo que virá, seja de muita alegria em todas as famílias do nosso país e do mundo. Não se esqueçam, todos nós somos maravilhosos. Feliz Natal! Papai Noel, o bom velhinho está bem motivado, né? Abraço com gosto de biscoito, aí sim!